Olá, hoje eu vim responder uma tag divertidíssima que é a Taylor Swift Book Tag e eu achei que seria muito propício gravar essa tag agora que ela lançou um álbum novo e eu estou completamente viciada e não paro de escutar e eu resolvi gravar essa tag que consiste em relacionar algumas músicas da Taylor Swift com livros e essa tag tem mil versões diferentes e eu decidi fazer a mais completa que eu achei que tem mais músicas, ela tem várias faixas bônus em relação à primeira versão da tag então vamos começar a primeira música é We are never ever getting back together um livro ou uma série que eu achava que eu ia gostar, mas decidi parar e eu vou roubar, tá? eu tenho um livro e uma série pra indicar e a série é a série de Pretty Little Liars e eu sei, eu já falei muito bem nessa série em vídeo, eu acho muito legal, eu continuo gostando muito a questão é que a autora não sabe mais parar então assim, a história já fechou, já teve um final plausível e redondinho e ela continua escrevendo livros e chegou em um momento que eu falei chega, tá enrolando, tá enchendo linguiça, tá caçanique eu não quero mais saber dessa história porque ela fica inventando, inventando, inventando e a história nunca acaba, eu tenho preguiça então assim, Pretty Little Liars pra mim já deu e o livro que eu tenho pra mostrar, já fiz resenha dele aqui e é o Garota Exemplar da Jillian Flynn e esse livro me broxou sinceramente, porque eu fui com muita sede ao pote eu achava que ele ia ser tipo o melhor livro de suspense da minha vida e ele foi bem mediano no fim das contas teve alguns pontos muito bons, muito bacanas e alguns muito fracos no fim das contas, foi um livro que me decepcionou eu não leria de novo e eu não fiquei com vontade de conhecer outras obras da autora tem resenha desse livro aqui no canal vou deixar linkado por aqui caso ainda não tenha assistido mas não é um livro que eu recomendaria particularmente não a segunda música é Red um livro com capa vermelha e eu escolhi Morte Súbita da J.K. Rowling e eu amo muito esse livro é a J.K. provando que ela consegue escrever livros adultos que ela consegue escrever o que ela quiser porque ela é genial esse livro aqui é incrível tem muita gente que não gosta mas eu particularmente adoro muito esse livro foi uma das minhas melhores leituras do ano passado tem resenha desse livro aqui no canal vou deixar ela linkada por aqui caso você ainda não tenha visto e recomendo pra todo mundo terceira música é The Best Day e é um livro que me faça sentir nostalgia e não tem jeito todos os livros da Agatha me fazem sentir nostalgia eu trouxe dois aqui pra exemplificar mas na verdade qualquer um deles porque eu comecei a ler Agatha Christie muito nova ela é responsável por eu ser tão apaixonada por romances policiais enfim eu não sou da geração que começou a ler com Harry Potter eu comecei a ler muito antes na verdade mas Agatha ajudou bastante no meu amor pelos livros e sobretudo pela literatura policial e eu sempre vou ficar nostálgica quando eu pegar um livro dela pra ler a música número 4 é a Love Story um livro sobre um amor proibido e eu escolhi o Easy da Tamara Weber e em determinado momento da história a gente fica sabendo que o amor entre os dois personagens principais é proibido e indesejável por um motivo X e gente, eles são muito fofos juntos são um dos meus casais favoritos e muitos coraçõezinhos pra Lucas e Jaqueline eu amei esse livro tem resenha dele aqui no canal vou deixar ela linkada aqui mas com certeza nos meus casais proibidos, por assim dizer favoritos é o casal dessa história aqui música de número 5 I Knew You Were Trouble um livro que fez você se apaixonar pelo bad boy e eu vou roubar novamente porque eu sou dessas tem dois livros pra indicar o primeiro é As Mentiras de Locke Lamora do Scott Lynch e o personagem principal desse livro aqui ele é ladrão ele é mentiroso ele faz um monte de merda só se enfia em roubada e eu sou apaixonada por ele anyway assim, é impossível é mais forte que eu eu gosto muito desse livro e dos personagens e o Locke Lamora é sensacional minha gente você precisa ler esse livro você precisa se apaixonar por ele também e é claro eu não poderia esquecer do Fantasma da Ópera eu sou totalmente Team Fantasma por mim a Christine super tinha que ter ficado com ele porque o Fantasma é muito amor é o meu bad boy favorito da literatura sem dúvida música número 6 Innocent um livro que alguém estragou o final para você e o meu é esse daqui Harry Potter e o Enigma do Príncipe pois é eu comecei a ler já sabendo o final aquele final terrível e eu já sabia porque algum espírito sem luz falou simplesmente contou o final do livro no meio da aula de história eu estava no terceiro ano e eu quis morrer foi isso música de número 7 Everything Has Changed livro cujo personagem se desenvolve e amadurece bastante ao longo do livro e eu escolhi para falar do personagem Max de Menino de Ouro ele é um personagem incrível muito denso com uma história super dramática e ele cresce bastante ao longo da narrativa e foi um livro que me fez pensar sobre várias coisas e que eu achei a leitura muito sensacional e eu gostei bastante do Max então tem resenha para esse livro aqui no canal também eu vou deixar ela linkada aqui música de número 8 You Belong With Me um lançamento que eu esteja esperando ansiosamente e não poderia deixar de ser The Doors of Stone do Patrick Rathfuss que é o terceiro e último livro da série A Crônica do Matador do Rei e eu amo demais essa série e eu estou esperando o terceiro livro desde 2011 sei lá eu acho que é o final de trilogia que eu mais esperei na vida e eu estou muito ansiosa para esse livro ser lançado infelizmente ele ainda não tem nem data mas a gente continua guardando com fé né música de número 9 Forever and Always o meu casal favorito na literatura e eu vou confessar que eu não sou uma pessoa que shippa muito me julgue mas tem alguns casais que eu acho muito fofos juntos e eu resolvi fugir um pouco dessa coisa heteronormativa né e resolvi falar sobre dois casais homossexuais de lésbicas na verdade e o primeiro casal é a Emma e a Clementine de azul é a cor mais quente e eu adoro como elas são muito fofas juntas e elas se apesar de elas não serem totalmente iguais totalmente semelhantes digamos assim elas se complementam elas funcionam muito bem juntas eu gostei bastante desse casal eu amo essa graphic novel eu já tenho resenha pra ela aqui também e o segundo casal que eu tenho pra indicar é a Leila e a Mariane de Uma Noite e Seis Semanas do Tiago Morini e eu já falei sobre esse livro A Exaustão aqui no canal é um dos livros que eu mais amo na vida e elas formam um casal sensacional que elas tem personalidades completamente distintas completamente opostas e ainda assim elas formam um casal magnífico elas se dão bem elas se complementam de alguma forma muito bonita e muito mágica e eu super invejo o amor delas às vezes porque elas são demais música de número 10 Come Back Be Here um livro que eu não empresto de jeito nenhum por medo de não me devolverem e assim eu vou falar que eu não tenho problemas com emprestar meus livros tá? eu empresto numa boa obviamente que eu empresto pra pessoas que eu sei que vão tratar bem deles e que vão me devolver mas eu não tenho muito ciúme dos meus livros não agora o que eu não empresto de jeito nenhum são os meus livros autografados porque se sim são chodosinhos são queridinhos na minha estante eu não quero correr o risco de ficar sem eles então sorry mas eu não empresto meus livros autografados pelos autores vamos então para as faixas bônus dessa tag a Katie Testic adicionou duas faixas bônus que eu achei muito legais e a Luara do All Rés do Chão adicionou uma terceira faixa bônus que é do novo álbum da Taylor e eu achei que seria pertinente incluir essas essas faixas extras pra deixar a tag mais divertida e então temos a música de número 11 Two Drops on My Guitar um livro que te fez chorar muito e pra variar eu vou roubar tem dois pra indicar o primeiro é De Cada Amor Tu Herdarás Só o Cinismo do Arthur da Pieve e eu amo demais esse livro eu acho que foi um dos que mais me fez chorar na vida porque é uma história muito real muito triste muito bonita mas é uma história de amor plausível pé no chão eu chorei horrores quando eu tava olhando esse livro e já tem resenha pra ele aqui no canal e o segundo livro que me fez chorar Litros foi a culpa das estrelas do John Green e sim eu sei que eu sou muito clichê mas gente eu chorei baldes lendo esse livro eu ficava com vergonha de lê-lo em público porque eu voltava com os olhos vermelhos e enfim é um livro que eu recomendo bastante ele é super triste mas ele tem uma mensagem bonita por trás também já fiz resenha pra esse livro aqui no canal vou deixar ela linkada aqui caso você ainda não tenha assistido música de número 12 Shake It Off livro que você ama muito e não tá nem aí pros haters deles e eu vou citar todo dia do David Levitham e eu já vi muita gente falando mal desse livro dizendo que não tem final dizendo que é um livro chato dizendo que muitas coisas não fazem sentido que ele termina do nada e eu não tô nem aí eu nem tento rebater essas críticas porque pra mim o final de todo dia é perfeito pra mim o David Levitham é um dos melhores autores contemporâneos sem sombra de dúvida eu amo tudo que eu já li dele e todo dia é um dos meus livros favoritos e eu não tô nem aí pros haters por fim a música de número 13 Black Space um livro que você ainda não leu mas tem certeza que vai amar e é esse aqui O Bicho da Seda de Robert Galbraith a.k.a. J.K. Rowling e eu não li ainda acabei de comprar esse livro mas eu tenho certeza que eu vou adorar porque né é a Rowling escrevendo eu não tenho como não amar qualquer coisa que essa mulher escreva então eu tenho certeza que eu vou adorar ler O Bicho da Seda tanto quanto eu adorei Morte Súbita Harry Potter O Chamado do Cuco enfim e é isso eu espero muito que você tenha gostado de assistir esse vídeo se você gostou não se esquece de me dar um like pra me ajudar a divulgar e se inscreva aqui no canal pra ficar sabendo toda vez que tiver vídeo novo por aqui tchau tchau